Pra cima, bagaceiros do forró, essa é mais uma nossa hein, bora picolé, tamo junto meu compositor Cheguei na balada na maior empolgação, era tanta novinha, tanta condição Comecei a gastar, o rei da badalação, chavequei a novinha, ela falou preste atenção É dinheiro na mão e calcinha no chão Paguei de conquistador, só que não rola não, chavequei a novinha, ela falou preste atenção É dinheiro na mão e calcinha no chão É dinheiro na mão e calcinha no chão Chama bagaceiro Cheguei na balada na maior empolgação, era tanta novinha, tanta condição Comecei a gastar, o rei da badalação, chavequei a novinha, ela falou preste atenção É dinheiro na mão e calcinha no chão Chama bagaceiro Que curiosa! Tu quer saber se o papai tem um macete? Tu quer saber se o papai tem um macete? E se tem chance porque tem muito interesse? Antes que eu responda a sua pergunta, cê vai virar de costa pra eu avaliar essa bunda Tu quer saber se o papai tem um macete? E se tem chance porque tem muito interesse? E se tem chance porque tem muito interesse? Antes que eu responda a sua pergunta, cê vai virar de costa pra eu avaliar Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende! Que curiosa, tu quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Cê vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Tu quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Cê vai virar de costa pra eu avaliar Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Cheguei na balada na maior empolgação Era tanta novinha, tanta condição Comecei a gastar o rei da badalação Chavequei a novinha, ela falou, preste atenção É dinheiro na mão e calcinha no chão Paguei de conquistador, só que não rola não Chavequei a novinha, ela falou, preste atenção É dinheiro na mão e calcinha no chão É dinheiro na mão e calcinha no chão Cheguei na balada na maior empolgação Era tanta novinha, tanta condição Comecei a gastar o rei da badalação Chavequei a novinha, ela falou, preste atenção É dinheiro na mão e calcinha no chão Paguei de conquistador, só que não rola não Chavequei a novinha, ela falou, preste atenção É dinheiro na mão e calcinha no chão Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim É impossível eu esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, galopa! Galopa! Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim É impossível eu esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta, sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, galopa! Calopa, 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 calopa... Calopa, calopa, calopa... Então viagem é de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo no malvadão Ela joga beijo, páscaram, de 4, 4, que tesão Vai com calma, meu coração Deixa ela passar de câmera lenta Até vagabundo se orienta Usado um calçadão, aí todo povo comenta E o tempero dela tem pimenta Viagem com ela, vou no do bailão Me sinto em outra dimensão Cozaria não machuca meu coração Cara do crime, sou malvadão Vapo, vapo na direção Voco, voco no cifricão Oh, 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 oh Pra cima é bagaceiros do forró A pressão chegou! Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento E na hora minha mente pensou morrer de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tudo deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tudo não tem pra escura Deve ser cura Mas ninguém é pro mesmo pão Então viagem é de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo no malvadão Oh, oh, oh Ela joga beijo, faz caramba De quatro, quatro, que tesão Vai com calma meu coração Oh, oh, oh Deixa ela passar De câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo povo comenta Que o tempero dela tem pimenta Viagem com ela, vou no bailão Me sinto em outra dimensão Cozaria não machuca meu coração Oh, oh, oh Cara do crime, sou malvadão Vapo, vapo na direção Voco, voco no civicão Oh, oh, oh Pra cima É bagaceiros do forró A pressão chegou, chegou A vibe que você queria Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi É bagaceiros do forró Uh, ah Geraltou tanto o pobre E eu pudendo Pudendo, pudendo, pudendo E eu 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 pudendo, pudendo, pudendo Pra cima Olha, saí para a balada Só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando Pense numa barra boa Do nada eu comecei Agarrar uma novinha Levei ela pro canto Só pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera Tava todo mundo no Onde é que eu vou se dar? Tá com medo de novo? Meia-noite e eu sumi Tá com medo Meia-noite e eu sumi É bagaceiros do forró O couro tá com medo Geraltou tanto o pobre E eu pudendo, pudendo, pudendo Pudendo, pudendo, pudendo E eu pudendo, pudendo, pudendo Pudendo, pudendo, pudendo E eu pudendo, pudendo Pudendo, pudendo Pudendo, 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 pudendo Pudendo, pudendo, pudendo Pudendo, 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 pudendo 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 Pudendo, pudendo Pudendo, pudendo Chegou de madrugada, disse que tá com saudade A etapa é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Tem ponto fraco é só vozinha no ouvido Ai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Ai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me enxame, eu vou te amar Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Tem ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, me chama que eu vou te amar, vou te amar Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você É bagaceiros do porró Sucesso Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Joga pra cima! Prostituto, vagabundo, não vale nada Tinitana e faixa nada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Essa nada não é meia Hoje a gente larga Que quer largar? Não passa a noite acordada Na cama pelada A doida que é varada Esperando pra espregar a rama Que quer largar? Não passa a noite acordada Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na rama Abre a porta, coração Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no bolet Prostituto, vagabundo, não vale nada Tiditana e faixa, amada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Isso não nada, não é a meia Hoje a gente larga lá Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra espregar a raba Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não, tô chegando, vai Tampa, 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 tampa a varada Tampa, tampa, tampa a varada na raba Machuca, machuca, machuca Tapa, tampa, tampa, tampa a varada Tapa, tampa, tampa a varada na raba Abre a porta, coração Vai, vai achando que não vai chorar Vai doer, que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revolvada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revolvada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser por lhesi esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade adora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar o coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar o coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-d Se inscreva no canal. Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É histórias sorrindo É histórias bebendo É histórias dançando E dorme chorando É histórias sorrindo É histórias bebendo É histórias dançando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É histórias sorrindo É histórias bebendo É histórias dançando Me dorme chorando Me dorme chorando Me dorme chorando É histórias sorrindo É histórias bebendo É histórias dançando Me dorme chorando Me dorme chorando Me dorme chorando E ainda acaba me ligando Pra cima Toca bagaceiro Pra cima Toca bagaceiro Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu remolado Que amor sem um safado Eu tenho um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu reembolado Que amorzinho safado Eu dei um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, eu dou lavo, toma, toma, vá pro papo Que liga dentro, toma, toma, vá pro papo Toma, eu dou lavo, toma, toma, toma Dentro do meu quarto E aí Amém. 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 Amém.